Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Boa noite, irmãos. Meu nome é Otacílio, eu sou da Igreja Evangélica Israelita El Shaddai. Eu trouxe uma pregação diferenciada para todos que estão aí me ouvindo no YouTube, aqueles também de outros países que estão nos ouvindo aí, Inglaterra, Croácia, Estados Unidos. Eu trouxe uma palavra realmente para que a tua vida seja edificada. Vivemos em um mundo aí conturbado, vivemos em um mundo em que estamos vendo muitas coisas aí que não queremos ver. Mas, esta palavra hoje vai edificar a tua vida. Você que está me ouvindo pelo YouTube, você que tem me ligado também, muitas pessoas têm me ligado para agradecer pela pregação, pela administração. E eu quero também, item, eu quero agradecer a essas pessoas também que têm me procurado. Estou orando por todos vocês e no exterior também. Então, amados, hoje eu trouxe uma administração que realmente vai tocar no fundo do teu coração. Vamos ler. Jesus Cristo, ele é preocupado com a humanidade. Hoje vivemos em um mundo que não estamos tendo tempo para nada. O nosso tempo está escasso. Há pessoas que até dizem que não tem tempo nem para procurar e nem para orar, nem para procurar o Senhor Jesus, para orar, nem para parar para refletir. Então, eu quero abrir a palavra do Senhor que está em Lucas, capítulo 10, versículo 38, que diz assim, Indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Amados, Marta, aqui diz o texto. O texto que Marta estava distraída, preocupada. Jesus adentrou na casa de Maria e Marta. Naquele tempo, Jesus, ele gostava de visitar as casas, ele gostava de adentrar nas casas para ensinar, para ministrar. E a palavra de Deus mostra ali dois episódios. Um, Marta recebendo Jesus. Marta foi a primeira a abrir a porta a receber o Jesus. Mas Maria, ela, prestou atenção em cada palavra que Jesus deixou ali. Maria, Marta estava preocupada, Marta estava distraída. Marta estava totalmente, né? Parecia até que dentro do texto aqui, ela não estava ali naquele exato momento. Amados, quantas vezes estamos, como Marta está, preocupado, distraído? A preocupação tem arrancado o nosso sono. Pessoas que estão preocupadas por causa das dívidas. Pessoas que estão preocupadas por causa da enfermidade. Pessoas que estão preocupadas por causa do relacionamento da família. Marta, ela não sabia que a solução da sua dificuldade estava bem na sua frente, que era Jesus Cristo. Maria estava prestando atenção em cada palavra que Jesus, ele colocou ali. Cada palavra que foi dita pelo Senhor Jesus. A Maria estava ali, totalmente sintonizada, totalmente observando as palavras do Senhor. Mas Marta estava distraída, Marta estava totalmente preocupada. E a sua preocupação arrancou, arrancou a solução para a sua dificuldade e para os seus problemas. A humanidade não é diferente. A humanidade mais se preocupa em resolver as dificuldades, os problemas, até dificuldades que não podemos resolver. Dificuldades que não podemos, de maneira nenhuma, estar resolvendo, que só o Senhor Jesus poderia resolver. Amados, o Senhor Jesus, ele nos ama. Ele deu a vida por nós. E Jesus chama Marta, no versículo 40, chama a atenção de Marta, porque Marta estava distraída. Porque Marta não estava assimilando nada que Jesus estava falando naquele momento, para ela e para Maria. E Jesus fala para Marta, Marta, estás preocupada, estás ansiosa com muitas coisas. Mas Maria levou a boa parte, porque Maria observou e obedeceu a palavra do Senhor. Senhor, vocês estão vendo aí como o mundo está indo, caminhando. Vocês estão vendo aí a situação econômica do país, a situação econômica do mundo, o mercado comum europeu cada vez mais falindo. E eu tenho dito que a solução é Jesus Cristo. Eu tenho dito, amado, que a única solução para todas as nossas dificuldades, seja ela qual for, é o Senhor Jesus. Lá em Colossenses, capítulo 1 a 2, diz que o nosso coração bate por causa dEle. Estamos de pé por causa do Senhor, existimos por causa do Senhor Jesus. E sem mim, nada podeis fazer. A palavra do Senhor diz isso. Sem Ele, nada podemos fazer. Então, amado, Ele morreu por você. Ele morreu por todos nós, para que você pudesse viver. Ele pagou a dívida que você tinha para com Deus, o Senhor Jesus pagou. Dando a sua própria vida, descendo da sua própria glória, para que você realmente pudesse viver. Então, amados, busque a presença do Senhor. Ache tempo para buscar o Senhor. O Senhor Jesus, Ele não dividirá a sua glória com ninguém. A glória é só dEle para Ele. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, não há outro além dEle. E Ele criou todas as coisas. Ou seja, em outras palavras, Ele é o autor de todas as coisas. O inventor, e eu tenho dito que é o maior inventor de todas as coisas, é o Senhor Jesus. Criou você, a sua imagem. O homem foi criado a imagem de Deus. Ou seja, o homem, a mulher, é a semelhança de Deus. Parece com o Senhor. E que maravilha, não é? De saber que tem um Deus que cuida de você, que cuida de mim. Que mesmo, mesmo a humanidade se afastando dEle, mesmo assim Ele ama a humanidade. O seu amor não baixou nem um milímetro por você. Ele ama. E o texto fala aqui que a Marta estava preocupada, estava distraída. Estava totalmente, totalmente sintonizada com outras coisas. Talvez a sua mente nem estivesse ali naquele momento. Então, busque a presença do Senhor. Haja, procure tempo, né? Para que você possa ajoelhar, para que você possa buscar a presença do Senhor. Para que você possa meditar na palavra dEle. E eu quero deixar essa palavra aqui para todos vocês do YouTube que estão nos ouvindo. Seja no Brasil ou fora do Brasil. Eu quero deixar essa palavra aqui, que as mesmas dificuldades que a Marta passou, dificuldades diferentes da nossa hoje, mas não deixa de ser dificuldades, passamos também. Mas precisamos, precisamos crer mais nesse Deus. Precisamos obedecê-Lo. Obedecê-Lo em tudo aquilo que Ele fala. Para que lá na frente, nós possamos nos alegrar com tudo aquilo que Ele, com certeza, nos abençoará. A palavra de Deus diz aqui, eu quero deixar esse último versículo aqui para todos vocês. Em Lucas capítulo 10, versículo 41 diz, Marta, que Marta estava ansiosa e preocupada, mas no versículo 42 diz que Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, Maria foi abençoada, né? Maria, ela foi abençoada, porque ela estava ligada, ela estava sintonizada. Ela assimilou as palavras do Senhor Jesus. Então, meu amado, a palavra de Deus diz que Jesus, em Hebreus 13, 8, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda, nós mudamos. O ser humano, Ele muda, mas Deus, Ele não muda. O mesmo amor que Deus teve para a humanidade há quase dois mil anos atrás, Ele tem por você hoje. Ele tem por você hoje, eu posso garantir. Você que está me ouvindo nesse exato momento, você que está na sua sala, na sua cozinha, você que está no trabalho, eu quero deixar essa palavra para você, é uma palavra edificante, porque estamos colocando e muita gente está colocando a sua dificuldade acima de Deus. E eu tenho dito que o nosso Deus é maior do que qualquer dificuldade. Nesse momento, amado, eu quero orar com você. Eu quero que você baixe a sua cabeça onde você estiver, na sala ou na cozinha, aonde você estiver. E eu quero que você faça uma oração juntamente comigo. Vocês também que estão me ouvindo aí fora do Brasil, eu quero que também você possa, em nome do Senhor Jesus, orar juntamente comigo, porque eu quero que você seja edificado. Eu quero que, através desta palavra, a tua vida seja edificada, em nome do Senhor Jesus. Você é precioso. Deus, Ele tem um carinho precioso por cada ser humano. Um carinho diferenciado por cada ser humano. Então, vamos orar nesse momento, amém? Vamos orar. Baixe a sua cabeça agora. E nós vamos fazer essa oração, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, amados. Eu quero orar pela tua família. Eu quero orar por você. Eu quero orar também por aqueles que estão aí me ouvindo fora do Brasil. Muitos países aí estão ouvindo e vendo meu vídeo. Baixe a sua cabeça onde você estiver. Eu quero orar por você. Pai, nesse momento, nós queremos te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida. Eu quero te agradecer pela saúde. Eu quero te agradecer por cada um que está me ouvindo no YouTube, Senhor. Senhor, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, abençoa. Que tu possa adentrar nas casas. Que tu possa, em nome do Senhor Jesus, derramar a tua unção, a tua graça, Senhor. Aquela família que está em dificuldade, que tu possa abençoar. Aquela família que está, Senhor, um relacionamento com brigas, com contendas. Que tu possa, em nome do Senhor Jesus, fazer cessar. E que eles possam se entender. Aqueles que estão nos hospitais com algum tipo de doença degenerativa. Também eu quero orar. Eu quero que tu adentre agora nos hospitais para curar, para libertar. Senhor, obrigado, Senhor, por esse privilégio. De te servir. Obrigado pela minha família. Eu quero te agradecer pela minha família. Eu quero te agradecer pelos recursos que tu tem nos dado. Pelas ligações, pelos e-mails, Pai. E nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida. Queremos te agradecer também por aquelas pessoas. Que estão, de alguma maneira, Senhor, orando por esse trabalho. Orando, Senhor, pela igreja. Orando também pela minha vida. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada dia que tu tem me dado. Eu quero te agradecer, Senhor, pela minha família. E agora, Senhor, eu quero orar por aqueles também que estão desempregados. Por aqueles, Senhor, que estão passando alguma necessidade. Seja necessidade, Senhor, espiritual, como seja necessidade material, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, porque nós queremos ver a tua glória em cada ser humano. Porque o ser humano foi feito a tua imagem. E agora, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento. Amém. Amém, amados. Eu quero agradecer a você que, mais uma vez, está me escutando aí pelo YouTube. Por aqueles que estão no exterior também. Eu quero agradecer de coração, amado. E aguardem os nossos próximos vídeos aí. Cada dia o trabalho cresce. Cada dia temos mais novidades para vocês aí. Aguardem as próximas novidades. Amém. Eu agradeço a todos vocês. E fiquem na paz do Senhor. Obrigado. Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus E me ergas pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Remove a minha vida Remove a minha vida Remove a minha vida Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Senhor, me chama para fora Remove a minha pedra Me chama pelo nome